Tá morrendo de vontade de começar a sua pós-graduação, não é? Ou de estudar para as dezenas de concursos das carreiras policiais que estão para vir? Ou quem sabe se preparar para o exame de ordem? Então chegou a oportunidade que você não pode perder. Por tempo limitadíssimo, todo o site do Jus21 está com 40% de desconto. É a mega revisão Jus21. Acesse o nosso site que está aparecendo aqui na sua tela e garante essa oportunidade imperdível de começar os seus estudos hoje mesmo.